Aqui no estande a gente tem a poltrona molissosa, que é da Regiane Carvalho Leite. É o primeiro projeto que ela faz com a gente. Já foi selecionado para o Brasil S.A. E tem tudo para ser a tendência do mercado e crescer bastante aqui junto com a Amora. Temos também a linha Clave, que é do Estúdio Ovo, que é do Gerson e da Luciana, aqui de São Paulo. Está fazendo muito sucesso também, uma mesa e uma cadeira. São belíssimos os produtos. Acho que vale a pena passar aqui e dar uma conferida. A gente tem também a parceria dos Latug, que entraram com a gente agora com as luminárias. Todas as luminárias que estão aqui expostas são deles. A gente tem um sofá com eles também e grandes outros projetos que vão vir. Não teve tempo de ficar pronto, porque é uma peça muito delicada, uma coisa que a gente faz com muito carinho. Então lá para agosto, por aí, vocês vão conhecer os novos projetos que a gente tem com os Latug. Bom, outros designers também fazem parte da nossa linha. A gente tem o Ângelo Duvoizinho, que não só como designer, ele é superintendente do Grupo Artefama, o que ajuda muito a Amora, ter uma pessoa lá dentro para desenvolver os projetos mesmo, estar ali cara a cara, com o protótipo, ajustando a ergonomia, trabalhando um couro, trazendo uma coisa nova. A gente tem sofá dele, cadeira, muitas peças que estão em alta nos lojistas do Brasil. A gente tem a linha Face, do Zanini de Zanini, que é uma poltrona e uma cadeira que também faz muito sucesso. Agora a gente trouxe uma versão em couro off-white, que o pessoal está gostando bastante. Temos o grande, o fenômeno, o Bruno Fawkes, com a poltrona Trentini, que é lançamento. No ano passado a gente já tem a poltrona Pilão, a cadeira Timber, tem a Nono, a Campi. E o Bruno é um grande parceiro nosso. Parceiro também nosso que a gente tem, um grande designer carioca, que é o Bernardo Sena, com a cadeira Joaquim, que é uma homenagem ao grande, o mestre Joaquim Terreiro que a gente tem. Então a gente tem também essa parceria com o Bernardo Sena.